Vai, esse é o DJ CK, produzindo mais uma no mundo de Narnia Oh, é o bicho, hein? Remix 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 Oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, na-na-na! A maioria das amigas da minha ex-minha Que vai e vai! Na-na-na! Na-na-na! Olha essa fruta da minha ex-minha Novo e tê-la querendo citar Quem foi que disse pra me divulgar? Quem foi que disse pra me esclamar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de goçosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu quis terminar E além de tudo, ela quis me largar Hoje em dia não dá Caramba sem carro Vai! Oh, na-na-na! Oh, na-na-na! A maioria das amigas da minha ex-minha Que vai e vai! Na-na-na! Oh, na-na-na! Olha essa fruta da minha ex-minha Novo e tê-la querendo citar Oh, 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 oh! Oh, então solta a partida a seca Não sobe, não vá! E aí, e seca, solta a partida aí de novo Vai, vai! Ei, e as meninas com um pouquinho na piscina Tá-lhe, não vou! É um tempo de momentes que mexam Não sobe, não vou! Não sobe, não vou! Não sobe, não vou! É um tempo de momentes que mexam Então, é um tempo de momentes que mexam É um tempo de momentes que mexam De quem está presente As novinhas ali, hein? Me colocou nesse jogo a para a gente Fazia assim pra ela Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.